É só, a vaga ali acabou de parir ó, pariu agora, vamos ver se ela deixa, deixa eu chegar lá em perto dela, vamos ver, eita o bezerrinho, novinho, olha o resto da placenta, vamos devagar pra não assustar ela, é mãe né, ele tá com o bezerrinho novo aqui, vocês tão vendo aí ó, olha lá, devagar que ela pode tá muito braba né. Mas ó que legal, olha os peitão dela, eita ela tá braba mesmo, ela protegendo o bezerro, deixa eu ver se eu chego mais perto pra vocês conseguirem ver, ó, calma, 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 habilidade materna, ó, essa vacona, boa hein, quando é vaca dos peitos assim gente, você tem que prestar atenção se o bezerro vai conseguir mamar direitinho, porque as vezes ele não consegue mamar, e aí a gente tem que ir colocando nos primeiros dias, aí tem que tá sempre de olho ó, pariu ainda, tem resto placentário ali, pariu agora, acabou de parir, as madrinhas chegando, é isso, chegou tudo agora, calma, deixa o bezerrinho, olha aquele levantar, bezerrinho levantando ó, coisa linda, Nelon é um bicho bom, como não é como dizer, nasceu e já tá em pé, já tá levantando, e o gado é curio, venturinho pra cima o resto, eita, tá vendo, o bezerra também, a mãe tá ali, Viu na família né Aí levantando E a mãe cuidando né Agora ele levantar Mamar E correr para o abraço Crescer Isso é o milagre da vida Aí O gado Bora meu filho levantar Aí ó Sai vendo Nasceu e já está em pé Ele vai levantando É assim mesmo Nasceu e aí começa a levantar Os outros tem que encherar Tudo curioso né Deixa a mãe aí Deixa eu espantar um pouquinho esse gado aqui Deixa o bezerro aí Opa Sai vaca Opa A vaca quase me pega agora vocês viram Não vou abusar ela muito não Que ela está com a cria dela aqui Deixa ela quietinha aí Para não estressar muito ela Vamos para cá Ó Tá vendo Mas é aí Mais um bezerro que nasceu Graças a Deus Bezerro lindão Isso aqui um dia já está O tamanho dessas princesas aqui Beleza galera Vamos lá Continuar A trabalhar Não tem mais coisa para fazer Hoje ainda Valeu valeu Olha o gadão aí Esse gadão todo Para a gente ver aí Tchau